Música Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Engana que sente saudade que ainda não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você está errada Esfaça, não deixe esse outro me faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim e ajuda a viver Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje é muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim e me ajuda a viver Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu sou tudo é fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Vem comigo Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Valeu Valeu Doce 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 Legenda Adriana Zanotto